Aí galera, vamos deixar as coisas por fora, passar aquelas duas piores corredeiras, por cima do reflux, vamos transpor as coisas por terra. A emoção tá bem grande agora, todo mundo tá bem adrenalizado, corredeira bem forte, num lugar muito esquisito, tá ali, vamos bem, estamos descendo só com o bidon. Vamos lá galera, agora é nóis. Tranquilo, temos que ir pra direita hein galera, pra direita. Ré Yari, ré forte Yari, perfeito Yari, ré de novo, ré de novo. Frente agora, frente agora, todo mundo, segura galera. Frente, 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 ré, 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 ré. Calmou, calmou. Valeu galera, toca aí galera, toca aí galera.